Fala minha rapaziada, como é que são vocês tão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez vamos falar aí dessa treta que está circulando nas redes sociais Entre Pablo Vittar e Zé Felipe A mãe de Zé Felipe veio a público falar algumas coisas Onde essa fala dela vem repercutindo nas redes sociais E diversas pessoas estão dando suas opiniões E é sobre isso que nós vamos falar Fique neste vídeo até o final que você vai entender tudo Pois é rapaziada, como vocês sabem Recentemente Zé Felipe lançou a música Bandido Essa música aqui é um feat com a cantora MC Mário MC Mário que é bastante conhecida aí da música nordestina Mais precisamente da música baiana A música Bandido vem viralizando nas redes sociais Ou seja, já viralizou principalmente aí nos aplicativos de dancinha Como o TikTok e Kwai Aqui no Youtube ela já consta aí com milhões de visualizações Além de alcançar o top 1 do Spotify Brasil O que acontece é que no dia de ontem Pablo Vittar usou suas redes sociais Mais precisamente seus stories lá no seu Instagram Para fazer um desabafo Onde segundo a cantora alguns tempos atrás Ela lançou a música chamada Bandida Porém o Youtube foi lá e meio que baniu ela de ter lançado essa música E teve que colocar ali uma hashtag no final do nome E aí ela vê Zé Felipe lançando a música Bandido Ela meio que ficou chateada com a situação do Youtube E acabou falando algumas coisas E essa fala dela aí acabou viralizando nas redes sociais Eu vou mostrar o que o Pablo Vittar falou Para posteriormente eu mostrar também o pronunciamento de MC Mário E da mãe de Zé Felipe Vejam Lembram quando eu lancei Bandida e o Youtube me restringiu Fazendo eu colocar um asterisco no final de Bandida Então Zé Felipe acabou de lançar uma música que chama Bandido É uma música legal Só que o Youtube não restringiu ele Tá escrito lá Bandido com todas as letras Eu só fico muito triste Quando eu vejo essa discrepância Já que as diretrizes do Youtube São iguais para todos Porque comigo sempre é assim Sabe É só um desabafo mesmo Eu acabei de ver um tweet no Twitter Falando disso E Às vezes fica parecendo que as pessoas estão pegando o nosso pé Mas isso só dá mais força para a gente Conseguir fazer nossos trabalhos Mas Isso me entristece muito Gente Muito, muito mesmo Pois é rapaziada Como vocês viram aí Pablo Vittar falando dessas coisas aí Sobre o que tinha acontecido Que ela lançou a música Os nomes Praticamente os mesmos nomes A música dela foi banida E o de Zé Felipe não Ou seja O que ela quis dizer ali Talvez O Youtube meio que bania a música dela Por entração sexual e tudo mais Pelas falas dela Foi isso aí que ela quis dizer E claro Isso aí repercutiu de uma maneira gigantesca Nas redes sociais E ao ver isso aí A cantora MC Mari Ela que participa aí com o Zé Felipe da música Ela acabou colocando assim Em um comentário de umas publicações Faço parte como convidado da música Bandido E concordo com o desabafo da Pablo Vittar Ser igualitário para todos Seria o correto O Youtube Brasil Que tudo seja resolvido da melhor forma Afinal de contas As diretrizes devem ser iguais a todos Aproveitando a deixa Para parabenizar também Pelo single Pablo Vittar O qual não remete Assim como o meu Nada explícito Ou indevido Foi isso aí que MC Mari acabou comentando Em uma das publicações Lá no Instagram E logo depois Veio o comentário Mais polêmico Disso aí que está rolando Que foi Da mãe de Zé Felipe Ela fez uma caixinha de perguntas Lá no Instagram E um fã Perguntou assim O que você acha do pronunciamento De Pablo Vittar Sobre a música Bandido Ela foi lá e colocou assim Por admiração Por inveja Alguém sempre terá algo A dizer sobre você Em qualquer dos casos Continue fazendo seus planos Acontecer enquanto Eles falam Foi isso aí Que a mãe de Zé Felipe Acabou aí colocando Lá no seu Instagram Essa parte aqui Que ela acabou Falando Isso aí que repercutiu Por admiração Ou por inveja Vocês acham Que aquele comentário Lá que Pablo Vittar Fez foi com inveja De Zé Felipe Ou ela ali Estava brigando Pelos seus direitos Com todo respeito Lá da forma Você vê vários vídeos De mulheres dançando nua Praticamente mostrando tudo Aí você posta um vídeo Onde Poxa Com uma musiquinha Qualquer coisa Os caras vão lá e cortam Então assim É uma questão muito complicada E eu não achei ali Da parte de Pablo Vittar Que ela estava com inveja De Zé Felipe Eu achei Que ela só estava ali Fazendo um pequeno desabafo Porque Se cortou bandida Era pra cortar bandido também Na minha humilde opinião Mas enfim Rapaziada O que é que vocês acharam Aí desse pronunciamento De Pablo Vittar Da mãe de Zé Felipe De MC Mari Deixem aqui embaixo Comentários Para o seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você assistiu até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço Até qualquer momento Tamo junto